A Itália vive um dia decisivo nesta quarta-feira com um possível acordo entre o Movimento 5 Estrelas e o Partido Democrata para a formação de um novo governo ou a convocação de eleições pelo presidente Sérgio Matarella. Após negociações durante a noite, cancelamentos, discussões e reconciliações, os partidos se reúnem para discutir um programa comum e a divisão de ministérios. Mas o M5S anunciou que qualquer acordo de coalizão com o PD deve ser aprovado pela plataforma de internet e de democracia representativa do movimento, chamada Rousseau. A plataforma-alvo de críticas tem 100 mil registrados, supostamente representados em milhões de eleitores. Há três semanas, a Itália vive uma crise inédita. Primeiro pela decisão de Matteo Salvini, líder da Liga, de romper em 8 de agosto a coalizão de governo que formava com o M5S. Depois, em 20 de agosto, aconteceu a renúncia do primeiro-ministro Giuseppe Conte. O presidente Matarella iniciou na terça-feira uma segunda rodada de consultas com a classe política, que deve terminar nesta quarta.